Fabiola é raiz. Ela sabe dar um jeito bacana no visual desde pequena. Aprendeu com a mãe, que tinha um salão de beleza em Curitiba. Um conhecimento que vale ouro em tempos de confinamento. Ai, quem me dera! Oi, Fabiola! Oi, Thaís! Muito bem-vinda ao Superbonita. Honra ter você aqui. Eu sou muito sua fã. Obrigada, é recíproco, assim, total. A gente tem tantos amigos em comum, né? Tão apaixonados por você. Tão amigos que eu amo muito. Então, acaba já que a gente se gosta. É muito louco isso, né? A gente não se conhece. É verdade. Vamos falar sobre 2020? Eu quero saber que coisas estavam total no automático e que ganharam uma super relevância pra você nesse período. Olha, eu acho que é minha vida real, né? Minha vida em casa, né? Meu ir e vir, assim, né? A gente não se dá conta de tamanha importância que é você ter essa liberdade de sair, de voltar, de cumprir as suas agendas, de fazer o seu mercado, né? Então, você passa a olhar e a valorizar o teu tempo também, né? O que você dedica seu tempo? O que você dedica? Eu quero saber, dentro dessa simplicidade toda, quais os hábitos mais simples das nossas vidas, assim, beber água, se dar mais um pouco tempo de sono, que no corre a gente muitas vezes não consegue. Qual o hábito desse que você esquece? Eu tinha esquecido completamente de abastecer, sabe? Dos encontros com os amigos, as amizades são muito preciosas, né? Então, eu fiquei muito numa dinâmica de trabalho, achando que meu tempo tava muito curto e eu acabei abrindo mão, assim, de encontrar os amigos com mais frequência, sabe? Não que eu esqueci, mas eu deixei de praticar, porque é uma prática diária, né? Você tem que regar seus amigos, né? Eu sou meio bicho grila também, né? Eu ficaria em casa de boa, assim. Eu venho trabalhando há uns três anos já esse movimento, sabe? Tentando equalizar meu tempo, fazendo a minha própria comida, levando a minha marmita, plantando as coisas que a gente quer, nós nos tornamos vegetarianos, então... É muita coisa, você vem num processo, aí explode tudo de uma vez só e você tá de cara com você. E eu estou feliz de estar de cara comigo, assim, eu tô feliz da mulher que eu me tornei, sabe? Tenho muito orgulho, assim. É, acho que não se preocupar tanto com o que pensam de você, o que dizem sobre você. É, não... não levar pra casa todos os problemas do seu dia, sabe? Que você dê real valor às coisas que são importantes e as que não são, você deixa fora da sua casa pra você poder viver leve, feliz e simples. O meu cabelo, por exemplo, é uma coisa que dificilmente eu consigo usá-lo, né? Eu tô sempre usando ele ou escovado ou alguma outra coisa de um outro mundo. E agora eu vou lutar por isso, sabe? Vai ser tipo assim, a persona... Meu cabelo é esse, tudo bem? Ah, mas a gente queria... não, não, vamos... vamos no natural, vamos no que é meu. Acho que não tem nada que deixe a gente mais bonita com o que a gente veio, sabe? Os nossos acessórios mesmo, sabe? Acho que meu cabelo é o meu cabelo e nele eu me sinto mais bonita e acho que fico mais bonita, sabe? Sempre tem que mudar alguma coisa nossa pra atender alguma personagem. Tudo bem, mas quando essa coisa é sempre o nosso cabelo, leva pra um lugar de identidade que é muito sério pra gente, né? Por que que nunca o meu cabelo é o cabelo adequado? Se alguém se inspira em você, que seja pelo que você realmente é, pela sua verdade. Então eu acho que, pra mim, assim, vai começar, nos trabalhos, vai começar pelo cabelo, assim. O que que não pode faltar na sua malinha da simplicidade? Assim, um batom... é simplesinha, mas tem um batomzinho cor de boca, tem uma sandalinha rastra... Tudo na simplicidade, mas tem uma coisinha... Eu tenho essa necessaire, vai comigo pra onde qualquer viagem, qualquer coisa que eu faça pra ir trabalhar, ela vai comigo. Eu tenho sempre um filtro solar com um corretivo, né? Com cor, né? Pra dar uma... que é bom pra pele, aí eu já coloco uma corzinha. Rímel é uma coisa que eu amo, eu sempre tô de rímel, porque meu cílio é muito lourinho, muito claro. Então, assim, eu tipo, rímel, eu só não durmo com ele, porque realmente, né, a gente sabe que faz mal. Mas eu queria acordar todo dia com um cílio assim, com uma boneca. Fabiola, muito obrigada, muito obrigada, foi muito bom conversar com você, porque a gente nunca teve a chance de conversar antes, e temos amigos, aquilo que a gente já falou, em comum. Mas agora eu quero conversar com você sentada numa mesa de bar, eu, você e Débora Lama. Delícia, delícia. E se for depois da praia, melhor ainda. Beijo, valeu. Obrigada.